J.M.TV 2ª edição Com oferecimento, Dimensão Engenharia apresenta Condomínio Meribel. Segurança e conforto em um só lugar. Olá, boa noite. Os usuários fazem bloqueio de acesso ao terminal do Ferribote aqui em São Luís. O terminal está superlotado por causa das péssimas condições e das estradas que levam à região da Baixada Maranhense. Aumento dos casos de dengue deixam autoridades de saúde em alerta, mesmo a gente estando, na metade do ano, os números de ação, o dobro dos registrados ano passado. A denúncia do descarte irregular de lixo em meio às reservas indígenas na BR-316. O J.M.2 mostra como anda o treinamento dos agentes que vão coletar dados inéditos para o censo desse ano e como está a expectativa do comércio com as vendas para o Dia dos Namorados. Estes são os destaques do J.M.2 de hoje. A gente vem mostrando aqui no J.M.2 o sufoco que é para quem tem carro ou caminhão conseguir uma vaga nos Ferribotes. A disputa e o desconforto poderiam ser menores se as estradas não estivessem tão ruins. É o que mostram os repórteres Sidney Pereira e César Hipólito. O sufoco começa de madrugada e vagas só para as reservas feitas com dias, meses de antecedência. As vagas são disputadas com ônibus e vans que ocupam sempre os maiores espaços nos Ferris, cada vez mais apertados. A concorrência aumenta à medida em que as estradas para os municípios do norte do Maranhão vão sumindo dentro dos buracos. O motorista que vai ou vem de Pinheiro, por exemplo, tem que passar dentro de abismos. Neste trecho, com 129 quilômetros, entre São Luís e Vitória do Mearim. Os caminhões gemem nos buracos. A viagem também vira um pesadelo na MA-014. A borra de asfalto, usada como pavimento, derreteu como se fosse de isopor. São 165 quilômetros, entre Vitória e Pinheiro, de tormentos, lama, atoleiros, solavancos. O uso de freios é tão intenso e os pneus aquecem tanto. Veja o que acontece quando este carro entra numa lagoa que se formou na estrada. A água ferve. Repare que o Igarapé passa por baixo dos canos. Usado no aterro recente, está cedendo e ameaça interditar a estrada outra vez. Neste canteiro de obras do governo, o aviso diz que tem máquinas na pista. Mas os homens suam a camisa com o peso de picaritas. A MA-014 está abandonada há tanto tempo que até surgiu por aqui esta sinalização meio estranha. Aqui o motorista tem que adivinhar o que esta placa quer dizer. Ah, animais na rua. Tatu, cobra. E aí por aí vai, né? O que você acha de uma estrada sinalizada desse jeito? Na verdade, toda essa MA-014 é mal sinalizada, não é sinalizada. Os improvisos alertam para o perigo na MA-014. Na 135, além dos quebra-molas, tem os quebra-carros e os corta-pneus. Um prejuízo de quanto, hein? A parte dos uns 800 reais. 800 mil. O que aconteceu com o pneu? Cortou. Bateu, cortou logo. Cortou para fora. As empresas de transporte de passageiros acumulam prejuízos. Para mim, aqui era para ser privatizada essa estrada. Que seria muito melhor. O negócio de estar pagando IPVA, para uma estrada que não presta. Ruim. Não tem estrada. É só buraco, meu amigo. Sob o trecho de São Luís Abacabeira, o DENIT disse que a obra para a correção dos problemas deve ser concluída até o final desse mês. Já no trecho de Vitória do Mearim, o DENIT informou que tem feito a manutenção nos pontos mais críticos. Sobre a situação do MA-014, a Secretaria de Estado da Infraestrutura disse que a situação que foi mostrada na reportagem foi causada pelo alto volume de chuva e que tem equipes trabalhando lá nos reparos no local. Você viu aí que muitos desses veículos que passam por essas estradas em péssimas condições poderiam usar o ferribute. Mas a situação lá também é precária. Hoje o acesso ao terminal da Ponta da Espera foi bloqueado. O terminal da Ponta da Espera ganhou sentido literal para o Leopoldo. Essa é a terceira vez que ele entra na longa fila de veículos para tentar atravessar a Baía de São Marcos no ferre. Eu acho que isso aqui é um risco muito grande para a gente, ficar aqui desassistido. Não tem banheiro, não tem segurança, não tem nada. Essa é a realidade. Além de não conseguir embarcar? Não conseguir embarcar. Esse é o pior de todos. A gente fica aqui sem expectativa de nada. Não sabe se vai, se fica, se vai de tarde, se é de madrugada. Não tem uma hora específica para a gente ir. O Ribamar já tinha até passagem comprada. Mas depois de dois meses sem conseguir embarcar, decidiu tentar um reembolso. Estou com a passagem comprada pela segunda vez e cheguei aqui agora. E a moça vai me ressacir, que é o que não me interessa, porque o interessante, o que me interessa é viajar, vai me ressacir porque não tem perspectiva da travessia. A espera na fila de veículos ficou ainda mais longa desde ontem, quando um dos ferres saiu de operação para uma manutenção de rotina. Hoje, a área de embarque foi bloqueada por passageiros que aguardavam para fazer a travessia com veículos desde ontem. O acesso só foi liberado após uma hora. Ficou de cada ferro levar dois caminhões, dois pequenos, dois caminhões, dois pequenos. E para ver se também se dá para 5 horas ter um extra, para ver se leva pelo menos uns 30 carros aqui da fila. Esse foi o acordo que fizeram lá com os manifestantes. A travessia, que já funcionou com sete embarcações, hoje funciona com apenas três. E a demanda reprimida é grande. Na semana passada, a Agência de Mobilidade Urbana anunciou a compra de uma nova embarcação vinda do Pará, que ainda precisa passar por vistorias antes de entrar em operação. Estamos alternando aí, cada dia um travesso aí. Tô perdendo, tem um dia que não tá perdendo bagagem aí. A Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos se limitou a dizer que a paralisação foi de motoristas de caminhões sem passagens tentando embarcar, por isso fecharam o terminal. A MOB não informou se amanhã a embarcação e manutenção volta a operar, nem se aquela vinda do Pará já vai entrar em operação. Muito menos se defendeu das reclamações dos usuários. Cinco suspeitos do assassinato do maranhense João Felipe dos Santos Bogeia foram presos pela polícia do Mato Grosso. O maranhense desapareceu do alojamento da empresa em que trabalhava em fevereiro desse ano. Além dos cinco suspeitos, dois adolescentes foram apreendidos. A investigação da polícia aponta que eles estão envolvidos na tortura e assassinato de João Felipe Bogeia. O jovem maranhense desapareceu em fevereiro. Há sete meses, ele trabalhava numa empresa de construção na cidade de Jauru. Dias antes dele desaparecer, homens encapuzados invadiram o alojamento e exigiram que ele e outros trabalhadores saíssem da cidade, dizendo que não aceitavam que pessoas de outros estados trabalhassem lá com carteira assinada. Os suspeitos que foram presos ainda são investigados pelos crimes de corrupção de menores, organização criminosa e ocultação de cadáver. A polícia civil disse ter informações de onde o corpo de João Felipe foi ocultado. Buscas estão sendo feitas, inclusive com a ajuda de drones. E a seguir, tratamentos à base de um antibiótico específico estão sendo priorizados em Codó por causa da dificuldade para comprar o remédio. O nosso São João está de volta. Agora somos um só batalhão. Alegria, ritmo e beleza são a força dessa emoção. O governo trabalhou, vacinou e o povo conquistou. Agora a hora chegou. Vamos todos de novo brincar. Bumba meu boi, tambor de crioula, cacuriá. São João do Maranhão é lindo de ver. É bom de viver e é ótimo participar. É a nossa festa iluminando as cidades. É a nossa própria felicidade no balançar do Maracá. Com as bênçãos de Santo Antônio, São Pedro e São Marçal, o São João está de volta e voltou para ficar. Quem já viu, jamais esquece. Quem não viu, verá. Não dá para ficar indiferente vendo a alegria da nossa gente. E as estrelas mais que contentes escrevem no céu de azul anil, São João do Maranhão. A maior festa do Brasil. Governo do Maranhão. Zé Lucas saiu em busca dos perigosos bois marroás. Mas acabou se deparando com um perigo muito maior. Sair, Zé Mardito. Sair! O hospital onde o governador Carlos Brandão está internado divulgou um novo boletim médico. A Adria Rodrigues tem as informações. No boletim, o hospital informou que o governador do Maranhão, Carlos Brandão, está em recuperação e com breve previsão de alta. Ele foi submetido a um procedimento cirúrgico no último dia 22 de maio no Hospital Beneficência Portuguesa de São Paulo, devido a um cisto renal. Carlos Brandão se afastou no dia 17 de maio para fazer o tratamento e a cirurgia. No dia 1º de junho, o presidente do TJ Maranhão, Paulo Velten, assumiu o governo na ausência de Carlos Brandão e também do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Otelino Neto, que também está fora do Maranhão, obedecendo assim a linha sucessória do governo do Estado. O afastamento de Carlos Brandão foi aprovado pela Assembleia Legislativa no dia 31 de abril. Adria Rodrigues, para o JM2. O número expressivo de casos de dengue aqui no Maranhão tem deixado em alerta as autoridades de saúde. Só nesse ano, mais de 1.300 casos foram notificados e quatro pessoas morreram da doença aqui no Estado. Uma das filhas do seu França, de 15 anos, foi diagnosticada com dengue hemorrágica na semana passada. Não estava com sintomas de gripe, de febre, de arréa, só que no dia ela gravou e nós levamos e foi de imediato detectado que ela estava com dengue hemorrágica. Tanto é que ela foi direto para a UTI. E passou quatro dias depois de vir para a enfermaria e já está em casa, se tratando em casa. Mal a família se recuperou do susto e ele conta que a caçula de dois anos também apresentou sintomas da dengue. Enquanto aguarda pelo resultado do exame, no bairro de Fátima, os relatos da doença só se multiplicam. Nesse bairro aqui já tem relato de vários casos. Até porque aqui é água parada, esgoto jorrando, o tempo todo, 24 horas. Quando chove, aqui vira um rio. Então se mistura água da chuva com água do esgoto. Então é o caos. De acordo com dados da Vigilância de Arboviroses da Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, do início do ano até sábado passado, foram notificados 550 casos de dengue e duas mortes na capital. O mosquito Aedes aegypti transmite dengue, zika e chikungunya. O crescimento expressivo das notificações, principalmente da dengue, tem explicação. O período chuvoso é uma delas. Qualquer reservatório que acumule água pode servir de criadouro para o Aedes aegypti. Mas tem como evitar. A população tem que ter uma certa responsabilidade. Então eu na minha casa, se o agente passou ontem e vai passar 60 dias depois, esses 60 dias depois do agente passar, eu tenho que ter cuidado com a minha casa. É evitar que depósitos sejam acumuladores de água. Se ela não deixar depósitos acumulando água, com certeza nós vamos eliminar boa parte do Aedes. No Maranhão inteiro, no ano passado, tinham sido 689 casos e uma morte. Este ano, até agora, já são 1.346 casos, quase o dobro e quatro mortes. A nível nacional, o alerta é para o risco de epidemia da dengue. Na sua casa, usar repelente, fora do seu ambiente de casa, nas suas brincadeiras, levar repelente, passar no corpo, para tentar se proteger. E isso não vai dar oportunidade do mosquito picar a pessoa. A dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito infectada pelo vírus. Esse infectologista explica que os sintomas podem ser leves ou graves e merecem atenção, para não serem confundidos com outras doenças. Se você tem sintoma de dengue, procure uma assistência médica para que seja feito o diagnóstico de forma correta, uma vez que até o quadro clínico da dengue pode se confundir com inúmeras outras doenças. É importante você ter esse diagnóstico confirmado para que o tratamento seja feito da melhor forma possível. Nós pedimos um posicionamento da CAEMA sobre a situação do esgoto na primeira travessa do Milagre, lá no bairro de Fátima, mas não tivemos nenhuma resposta. Comunidades indígenas do Vale do Pindaré denunciam o descarte de lixo no trecho que passa por dentro da reserva, às margens da BR-316. Quem passa pela rodovia dificilmente consegue ver, mas os montes de lixo estão espalhados em vários pontos da terra indígena Pindaré, em Bom Jardim. Um problema que tem tirado o sossego dos índios guajajaras, que sabem do risco que esse material descartado de forma irregular pode causar à saúde das pessoas e para a natureza. Seguindo pelas margens da BR-316, é possível encontrar de tudo, resto de material de construção, garrafas, papelão, plástico, roupas e até alimentos vencidos. Os resíduos leves voam para longe e, muitas vezes, acabam indo parar dentro dos rios e lagos dos arredores. Isso é um crime ao meio ambiente e também está colocando em risco a vida de muitas crianças. Vanusa Guajajara explica que todo o esforço que os moradores das aldeias fazem para manter o território livre da poluição tem sido em vão, porque essa é uma prática que vem se repetindo há um bom tempo. Já aconteceu despejo de carro-fossa dentro dos igarapés e os igarapés também estão ligados com os lagos e vão direto para os rios. Nós, povos originários, a gente é considerado como guardiões, guardiões da floresta. Então, quando se trata desse ambiente que precisa de cuidado e que precisa de proteção, a gente se sente afetado diretamente quando acontece esse tipo de ação criminosa. A Polícia Rodoviária Federal alerta para as consequências que pode sofrer quem é flagrado cometendo esse tipo de crime. A consequência de multa e a consequência criminal são uma forma de inibir, pois tanto aquela sociedade, aquela população é atingida como o próprio meio ambiente em si, um bem intangível que deve ser preservado por todos. A Prefeitura de Bom Jardim e a FUNAI não se manifestaram sobre o que está sendo feito para resolver a situação. O município de Codó enfrenta a falta de um antibiótico, que costuma ser prescrito pelos médicos para o tratamento de infecções bacterianas. O problema já afeta também a rede pública de saúde. Nesta farmácia, no centro de Codó, até encontramos a amoxicilina em comprimidos. Mas o medicamento líquido receitado para o tratamento de infecções em crianças... O líquido não está tendo. Está, em média, uns três meses que está faltando. Quando um cliente aparece com receita médica indicando o antibiótico, a recomendação é sempre a mesma. A gente sempre fala para o cliente, pede para que ele volte ao médico e ele faça a substituição por outro medicamento. Esta outra farmácia em Codó também enfrenta o problema. Há mais de um mês, não há amoxicilina líquida no estoque. A dona do estabelecimento disse que quando as distribuidoras farmacêuticas colocam o remédio para a venda, a quantidade é limitada. São de seis a dez caixas por farmácia. A justificativa é a falta de insumos na indústria de medicamentos. Devido à guerra da Ucrânia, afetou realmente todo o território brasileiro e também a questão da China, a questão da falta de insumos do medicamento. A previsão que eles dão sempre é quatro meses, seis meses. A falta do antibiótico também está afetando a rede pública de saúde aqui da cidade. A administração do Hospital Geral Municipal, por exemplo, está encontrando dificuldade não só na compra da amoxicilina, como também de outros medicamentos e insumos. Falta no mercado o analgésico de pirona, o anti-inflamatório dexametasona e até o soro fisiológico. Até que haja uma mudança no cenário nacional, o tratamento para os casos mais graves estão sendo priorizados na unidade de saúde. Pela quantidade não ser aquela suficiente para atender todos os pacientes, infelizmente a gente tem que priorizar os pacientes mais graves. No caso da dipirona, por exemplo, o restante que se tem, a gente prioriza especialmente os pacientes que são pós-cirurgiados e os pacientes de trauma. No caso das soluções, da mesma forma. As cirurgias são essencialmente preferência e os pacientes graves. Agora, às 7 horas e 26 minutos, a gente vai para o intervalo e na volta você vai ver que o Dia dos Namorados deve aquecer o comércio aqui em São Luís e ainda depois de 10 anos o censo voltará a ser realizado e cerca de 700 agentes estão sendo treinados para pesquisar e tirar a coleta de dados inéditos. Continue com a gente que o JM2 vai voltar já já. A gente não tinha acesso a água, a gente não tinha água abundância. E meu pai dizia, minha filha, mas um dia vem. E era o que eu gostaria de fazer, era dizer, ó, meu pai, chegou a água. Quanta felicidade, quanta riqueza. Vida nova. É pra isso que a gente cuida pra que o dinheiro público vá para o lugar certo. É assim que tem que ser. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. Agora a gente pode dizer que a gente é rico. Água a gente tem bastante. Então, eu tô aqui pagando esse mico, vestido de cupido, pra te dar um toque. Sim, você mesmo aí que vive reclamando que não consegue namorar. Mas também, né, acha que no Dia dos Namorados não tem que comprar presente? Como assim, gente? Com a quantidade de opções que o cartão CredShop oferece e a quantidade de estabelecimentos credenciados. Você ainda foge de presente? Depois fica aí, reclamando que tá solteiro e fica implorando o beijinho por aí. Nesse Dia dos Namorados, presente é com o CredShop. Isso vai acontecer. O melhor arraia pet da cidade, o Arrasta Pet que arrasou. Seu amigão não vai parar de pular de tanta animação. Simbora que aqui é diversão de montão. É no sábado 18, a partir das 15 horas, na Terra Azor do Calhão. Pet Park, evento de adoção, concurso Rei Rainha Caipira, distribuição de brinde e muito mais. Eita que ninguém segura esse Arrasta Pet. Um arraia arretado de mão pra você e seu amigão. Cara e coragem. O inspetor Paulo consegue encontrar o homem que esteve com Clarice. Eu sou irmão dele e ele já disse que não quer falar com o senhor. Acontece que ele esteve com a vítima horas antes dela morrer. E Rebeca não vai poupar esforços para se reaproximar do filho. Eu só vim buscar o menino, pedido do Moa. Muito obrigada, agora pode deixar que eu levo. Hoje. Cadê meu filho? A sua ex levou o Chiquinho. Cara e coragem. Com a diminuição das chuvas, o setor de construção civil começa a se aquecer. O mercado que começou a embalar no ano de 2022 se manteve num bom patamar e agora planeja alcançar os melhores números do ano. Aos poucos, os canteiros de obras vão aparecendo. Essa é a tendência. Janaína veio para comprar algumas coisinhas para casa e transformar o lar em um lugar ainda melhor. É muito bom chegar em casa e ser bem acolhido. Estou mudando o piso lá. O Alain é arquiteto e conta que algumas obras até atrasaram por conta das chuvas do primeiro semestre. Mas a expectativa para os próximos seis meses é boa, levando em consideração os projetos que ele já fechou. O primeiro semestre foi bem melhor do que o ano passado e o segundo semestre agora promete bem mais. Já vamos iniciar as obras dos novos contratos, aproveitando esse período não chuvoso, começa agora a partir de julho e está bem aquecido o mercado. A previsão é de um segundo semestre com poucas chuvas. Por aqui é só abrir o solzão para dar início a temporadas de reformas e construções. Segundo os dados do IBGE, o setor começou 2022 bem otimista com um crescimento de 0,8% no primeiro trimestre deste ano. Isso em relação aos últimos três meses de 2021. Nesta loja de materiais de decoração e construção, as vendas vêm seguindo uma crescente do fim do ano para cá. A expectativa é que elas aumentem em 15% no período não chuvoso. Na medida que as chuvas vão diminuindo, a procura por fazer pequenas reformas, às vezes até danos da própria chuva. E aí esse movimento começa a aumentar nas lojas para que as pessoas comecem a se preparar. Tendo em vista já que julho também está bem aí, que é o mês de férias, as pessoas recebem muito em casa. E aí vem aumentando essa procura por itens de reforma, construção, decoração, que vem ganhando destaque. Quase 700 agentes censitários estão sendo treinados em 21 municípios do Maranhão para a realização do Censo Demográfico de 2022. As informações colhidas a partir de agosto são fontes de referência sobre as condições de vida da população em todos os municípios aqui do país. Atento, o Anderson vai participar pela segunda vez do Censo e sabe da responsabilidade de colher as informações de forma correta. As informações do Censo, de modo geral, elas são utilizadas, servem como base para várias outras análises. Então é muito importante que seja feito agora até para que medidas ainda possam ser tomadas com base nas informações que o Censo vai trazer. São 693 agentes censitários no Maranhão, que vão coordenar o trabalho de coleta e organização de dados. Hoje eles foram treinados para que esses dados sejam o mais próximo possível da realidade dos lares brasileiros. Já estamos com mais de 10 anos que não tem Censo, o último foi em 2010, não pôde haver em 2020 por conta da pandemia e a pandemia teve um impacto muito grande na nossa sociedade. Então essas informações são fundamentais, por isso eles estão sendo muito bem treinados para que a gente possa apresentar dados, como de sempre, de qualidade para a sociedade brasileira. A partir deste ano, o Censo terá perguntas sobre o autismo e um questionário específico para comunidades quilombolas. A coleta de informações começa no dia 1º de agosto e vai até o dia 31 de outubro. Ainda em sala, eles acompanham casos que podem gerar dúvidas na hora de identificar o perfil dos moradores e como proceder. Saber dados, como a identificação étnico-racial, idade, religião oculto, deficiência e nível de educação, por exemplo, vai ajudar a definir políticas públicas e saber como vive a população. Eu acho que é uma atividade muito importante, principalmente nesse momento que a gente está aqui com o instrutor para tirar as dúvidas, para que a coleta ocorra da melhor maneira possível, para que a gente possa alcançar esse objetivo, essa meta, que é retratar o Brasil com essas informações consistentes, que possam ser usadas para investimento nas políticas públicas e também para iniciativa privada. A festa de Santo Antônio e o Dia dos Namorados movimentam o comércio de balsas e criam boa expectativa para os lojistas que renovaram os estoques. Em muitas lojas, além do destaque para o Dia dos Namorados, as vitrinhas também chamam a atenção para roupas com estampa xadrez, botas e vários artigos ligados à moda sertaneja. É que no dia 12 de junho também é comemorado em balsas o Dia do Vaqueiro. E a data tem um dia cheio de programações que movimenta toda a cidade. Nessa loja, o estoque de botas foi renovado, tudo para garantir que os clientes encontrem o que desejam usar no Dia do Vaqueiro. A gente dá uma reabastecida no estoque bem antes para melhor suprir e atender nossos clientes, porque a procura de botina, vestuário, camiseta, calças, cintos é bastante. Outras lojas também esperam faturar mais nesse mês. São as de roupas e calçados, que reservam um lugar especial para expor produtos para o Dia dos Namorados. O mês de junho se torna ainda mais festivo por causa das programações do padroeiro da cidade, o festejo de Santo Antônio, que durante 13 noites também ajuda a aquecer a economia de balsas. Com tantas festividades, a Câmara de Dirigentes e Logistas de Balsas anunciou que o comércio vai poder abrir durante todo o fim de semana. No sábado, dia de maior venda, a expectativa é que as lojas fiquem abertas até as 8 horas da noite. É o dia que antecede o Dia dos Namorados, por isso a importância de abrir para que as pessoas que trabalham, que não tem tempo de comprar durante a semana, possam comprar no sábado. O dia 12, que é no domingo, as empresas que quiserem abrir precisam observar a convenção coletiva 2021-2022, a cláusula décima, precisa se organizar dessa forma. E o dia 13, que é o dia do Santo Antônio, que é um feriado municipal, é o comércio fechado, que é a segunda-feira. E aqui em São Luís, o Dia dos Namorados está trazendo otimismo para o comércio, que está em recuperação. Mesmo com preços mais altos esse ano, a data promete aquecer o setor. O Dia dos Namorados mudou as vitrines e o ânimo dos lojistas. Uma pesquisa realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Maranhão, a FEComércio, mostra que 81% dos entrevistados pretendem comprar presentes para 12 de junho nos shoppings. A preferência é por causa da facilidade de acesso, conforto e da variedade de lojas e de produtos. O segundo lugar mais citado é a Rua Grande, no centro de São Luís, escolhido como o melhor lugar para comprar presentes por 26% das pessoas ouvidas pela pesquisa. A pesquisa de intenção de compras aumentou o otimismo do comércio, que aposta nos apaixonados, neste momento de recuperação da economia. Nosso carro-chefe hoje, no Dia dos Namorados, são os óculos e os relógios e a procura está bem grande. Roupas, produtos de beleza, acessórios e eletrônicos são os que devem vender mais. Os comerciantes criaram estratégias para chamar a atenção de quem quer agradar o amor. Super expectativa, né? Estamos montando kits promocionais, tem várias peças em liquidação também. Aproveitando já o Dia dos Namorados para a venda alavancar, que a gente está aqui esperando. Por causa da inflação, a maioria diz que vai pesquisar preço. 47% dos entrevistados disseram que vão atrás de promoções e de descontos. Este mecânico já comprou o presente com mais de uma semana de antecedência. O que você achou dos preços desse ano? Como é que foi escolher? Geralmente está caro as coisas, mas deu para comprar. Todo mundo está de olho na vitrine, com o coração cheio de amor para dar, mas com consciência na hora de gastar. Passar o dia junto e dar um presente que ele possa aproveitar bastante. O JTM2 acabou, uma boa noite para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho